Põe de novo Por que os chuchocos são tão lindos? Sai, Dmitri! Dá licença, Dmitri É muito fofa É muito lindo É muito lindo, carola Ai, agora ela caiu Tadinha Tá com medo? Ô, bebê Vem cá, Titica Titica Não, Jade Oi, Carolinha Vem cá, Jade Qual foi o teu nome dela agora? Cuidado, meu amor Não pula mais, não Chega Sai Sai, Jade Tadinha Agora ela pulou Parece que doeu Machucou Tadinha Tadinha